Acabou, todo mundo já sabe, né? E muitas pessoas acabam caindo na temida malha fina, ou seja, nas garras do leão. Por algum erro, principalmente, né? Por algum erro na documentação apresentada. E agora, o que fazer, Juliana Santos? Volto aqui no Manhã Cidade, realmente, pra gente responder essa pergunta, né? O que é que faz aí quando o contribuinte cai na malha fina? O que é que precisa ser feito? Quais são as próximas etapas? A declaração do imposto de renda terminou no último dia 31 de maio. E agora é necessário ficar acompanhando todo esse processo aí do imposto de renda pra ficar atento e ver se tá tudo ok ou se caiu na malha fina. E aí, quando cai, o que é que a gente faz? Estou aqui com o Rafael Casimiro, que é delegado da Receita Federal, pra explicar pra gente o que é que a gente faz quando cai na malha fina. Delegado, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Queria que o senhor começasse explicando pra gente, né? O que é cair na malha fina, né? Esse termo que a gente costuma ouvir muito, mas às vezes não compreende. O que é que é cair na malha fina e o que é que a gente faz quando cai na malha fina? Bom dia, Juliana. Bom dia, aos ouvintes da Rádio Cidade. A malha fina também é conhecida como malha fiscal. Ela é um batimento entre as informações que a gente tem na Receita Federal, nas nossas bases de dados, e as informações que foram prestadas pelos contribuintes nas suas declarações. Então, se houver algum tipo de divergência, algum tipo de diferença entre aquilo que a gente tem nas nossas bases e aquilo que está na declaração, aquela declaração fica retida nessa condição chamada malha fiscal. Como é que o contribuinte pode consultar, né? Pode verificar aí que caiu na malha fina? Existe o aplicativo Meu Imposto de Renda e também pode ser acessado o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal. Então, lá ele consulta a sua declaração e vê. Ele consegue ver o motivo que ele ficou na malha e vai poder saber se ele pode retificar a declaração. Por exemplo, a pessoa pode ter mais de uma fonte pagadora ou então ele teve um emprego durante o ano 2022, mas prestou serviço para alguma pessoa e esqueceu de declarar. Então, ele vai complementar a declaração, corrigir a declaração. Ou então, também pode acontecer de o contribuinte ele ter tido um gasto com despesa médica, por exemplo, muito alto. Então, nesse caso, ele tem que juntar a documentação para poder comprovar que gasto a Receita Federal. Consultou lá o site, viu que caiu na malha fiscal, né? Tem as orientações ali. O que é que o contribuinte faz a partir de então? Pronto. Se ele vê que a declaração tem algum erro, ele deve retificar. Mas se ele conferir que a declaração está toda correta, então ele deve juntar aquela documentação que comprovou, que comprova aquelas informações que ele expressou na declaração para apresentar na Receita Federal a partir do ano de 2024. Delegado, viu ali que tem algum problema para ser resolvido ali, né? Está na malha fina da Receita Federal. Se a pessoa, o contribuinte não resolver, né? Deixar. Dizer que não vai resolver, vai deixar. O que é que acontece, né? Se ele não resolver esse problema da malha fina? Se ele for notificado e não responder a notificação, ele fica sujeito à multa, que é 75% do valor do imposto sonegado. Então, a gente deve sempre responder as intimações e também ter certeza daquilo que a gente está declarando. Tem que ser tudo comprovado com documentos. O contribuinte que está ali acompanhando viu que caiu na malha fina e aí ele pode pensar que vai ser prejudicado de alguma forma, né? Cair nessa malha fiscal prejudica, né? De alguma forma, a questão de documentação, do cotidiano mesmo ali do contribuinte. Tem algum prejuízo para quem cai na malha fina? Não. Quem está na malha fina, que não foi notificado ainda, não tem prejuízo nenhum. É uma oportunidade que a Receita Federal está dando para ele corrigir os dados, se for o caso, ou se a declaração estiver toda correta, mas ainda assim esteja na malha, pelo que chamamos de parâmetro de malha, como eu falei, ele pode ter tido uma despesa médica muito alta, por exemplo, é a oportunidade que ele tem de juntar aquela documentação que comprove aquilo que ele declarou. Então, não tem prejuízo nenhum inicialmente. Ele só vai ter prejuízo se ele for intimado pela malha fina e não responder. Aí ele fica sujeito à multa. Mas, enquanto isso, não. No caso, é realmente aí uma nova oportunidade. Apareceu ali alguma inconsistência na declaração do imposto de renda. O contribuinte tem a oportunidade, ali quando cai na malha fina, de resolver essa questão. Sim, exatamente. É a oportunidade. O contribuinte pode ficar sabendo que se a declaração está na malha, tem alguma inconsistência, como eu falei, utilizando o site da Receita, o serviço do imposto de renda, e verificar se tem alguma inconsistência. Então, se for algo de corrigir, ele corrige. Sim, ele não precisa corrigir, mas ele deve juntar a documentação para poder responder a malha quando for notificado. No caso, delegado, só para a gente reforçar, né? Muita gente fica preocupada quando vê que caiu na malha fina. Mas, não precisa se preocupar, é só ali consultar, ver qual foi a inconsistência, juntar a documentação e apresentar novamente e aguardar, não é isso? Exatamente. Não é o objetivo da Receita Federal multar as pessoas. O objetivo é que as pessoas façam sua declaração corretamente. Então, para isso, como eu falei, se não estiver correto, se estiver faltando algum dado, se a pessoa esqueceu, ou então, às vezes, a pessoa troca o número, né? Em vez de digitar 5.400, digita 4.500. Então, isso é comum. Então, é uma oportunidade que a pessoa tem para corrigir a declaração ou para comprovar aquilo que ele declarou. Perfeito. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Rafael Casimiro aqui com a gente, delegado da Receita Federal, reforçando aí as orientações com relação a quem viu aí que caiu na malha fiscal da Receita Federal. Como o delegado disse aqui para a gente, é uma nova oportunidade aí que o contribuinte tem de regularizar aí o que tiver, né? O documento que tiver inconsistente. Não precisa se preocupar, mas precisa ficar atento, ficar de olho ali na documentação que precisa e reapresentar nessa documentação a Receita Federal que vai ficar tudo bem. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Um abraço.